E vamos, aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele é uma princesa afenda, que veio junto com seu surdito. E vamos, aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Aqui onde estão os homens, tem um lado que é na de açúcar. E vamos, aqui onde estão os homens, há um grande leilão. E vamos, aqui onde estão os homens, há um grande leilão. E é o senhor das terras, é o senhor das terras. E vamos, aqui onde estão os homens, há um grande leilão. E vamos, aqui onde estão os homens, há um grande leilão.